Alguém foi no salão de beleza Sem enganar, sem dois mentiros Sem ver que chegou lá e eu fiz que tá gostoso Enquanto você beija uma boca Eu tiro a roupa de alguém Tenta me esquecer daí, tô tentando aqui também Pensa em mim que eu vencedo usando algo inocente E não tem nada a ver com a saudade da gente Enquanto você beija uma boca Eu tiro a roupa de alguém Tenta me esquecer aí, tô tentando aqui também Pensa em mim que eu vencedo usando algo inocente E não tem nada a ver com a saudade da gente Lembra que é nosso embaixador, Gustavo Lima! Johnny Raoni é o nome dele! Largada é assim, tem dó de ninguém Pra esquecer um, tem que enganar, sem dois mentirosos Sem ver que chegou lá e eu fiz que tá gostoso Enquanto você beija outra boca Eu tiro a roupa de alguém Tenta me esquecer daí, tô tentando aqui também Pensa em mim que eu vencedo usando algo inocente E não tem nada a ver com a saudade da gente E não tem nada a ver com a saudade da gente Enquanto você beija outra boca Eu tiro a roupa de alguém Tenta me esquecer daí, tô tentando aqui também Pensa em mim que eu vencedo usando algo inocente E não tem nada a ver com a saudade da gente Alguém foi no salão de beleza pra beber uma cesta com mim E não tem nada a ver com a saudade da gente Obrigado! 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 Obrigado nosso embaixador! Obrigado, Gustavo! Tchau demais, bicho! Obrigado, meninos! Que felicidade ter você e nós! Você não tá nozando, não! Nós somos família, cara! Obrigado, nosso embaixador! Família! Deixe a abençoe! Família! Obrigado a vocês, tá? Valeu! De coração! Tamo junto! Gustavo Lima! Gustavo! 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 Gustavo!